Os deputados estão entrando com uma ação pedindo a punição de Eduardo Bolsonaro pela fala contra Miriam Leitão, ele que escreveu no final de semana a respeito disso, falando inclusive que se estava com saudade da cobra em relação a... foi o que ele falou, ainda está com pena, ainda com pena da cobra. Desculpa, eu errei aqui. Ainda com pena da cobra, foi o que ele escreveu no Twitter no final de semana. Bom, isso está dando uma longa repercussão. Miriam Leitão, inclusive, escreveu agora há pouco no Twitter, dizendo que fui envolvida por uma onda forte, boa e carinhosa desde domingo. Eu agradeço todas as pessoas que se manifestaram aqui por outros caminhos. As mensagens me fortalecem e me ajudam a ter esperança no Brasil e no futuro da democracia, que nos custou tão caro. Lula escreveu também, falou minha solidariedade à jornalista Miriam Leitão, vítima de ataques daqueles que defendem o indefensável, as torturas e os assassinatos praticados pela ditadura. Seres humanos não precisam concordar entre si, mas comemorar o sofrimento alheio é perder de vez a humanidade. A bancada do PSOL na Câmara quer a cassação do deputado. A deputada Sâmia Bonfim afirmou que um homem que faz piada com uma situação como essa é desumano, é repugnante. A deputada Natália Bonavides, do PT, disse que a Câmara dos Deputados não pode aceitar um deputado fazendo um deboche como esse. Orlando Silva, do PCdoB, afirmou que Eduardo Bolsonaro é um canalha sórdido e que ele não ficará impune. Falamos agora há pouco com o senador Randolfe Rodrigues, que disse que a rede também vai estudar uma representação contra Eduardo Bolsonaro, vai se unir a esses partidos e que acha que a cassação de Eduardo Bolsonaro já é tarde, inclusive por tudo que ele já fez.